E aí pessoal, um salve, acho que começou, voltou? Não, tá certo. Pessoal, eu sou o Jododó e esse é o canal mais variado do YouTube e hoje eu vou começar uma série nova no canal, eu vou gravar o primeiro série do meu canal que eu queria fazer muito tempo, Caçadores de Miro. E eu vou entrar em casa abandonada, essas coisas, essa aqui ó, essa aqui é a primeira casa, ó, essa aqui é a primeira casa abandonada no sítio da minha tia, ó o Brian, ó, aonde muito tempo, aonde muito tempo eu vinha quando era criança, recentemente a minha tia fez uma casa nova e agora nós vamos entrar nessa casa abandonada aqui, ver o que ficou pra trás, entendeu? Ver o que ficou pra trás, né Brian? Tá com medo? Não, hoje o Brian não tá com medo porque a gente viemos de dia, não viemos à noite. Geralmente à noite, geralmente à noite o meu, as minhas câmeras já estão todas descarregadas, que eu já usei tudo. Então, bora. Eu sou o Jododó e sou o canal mais variado do YouTube e partiu o que? Mais um Caçadores... Medo. De medo. Gravando. Olá pessoal, primeiro Caçadores de Miro. Essa é a casa abandonada no canal de Jododó. Sempre que você entra, pede licença. Vou deixar a porta aberta. Eu lembro que aqui era a cozinha e a gente, como eu falei, aqui é a cozinha e a gente tinha uma mesa aqui, vou abrir, nossa tem uma foto aqui de mil watts, Braia, Braia, sai de perto Braia, sai de perto, se voa um rato ou um bicho marinho, isso aqui é pra tratar de bezerro. Quer que eu vou na frente, você vai? Tem que fechar aqui ó, pra as galinhas entrar. Espera aí que eu to fechando aqui, to banhando na porta. É o seguinte, vamos fechar na tramela, fechando na tramela. Beleza? Nossa, ta quente aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Essa foi muita coisa aqui. A gente tem uma panela e eu lembro que aqui era tipo uma salinha. Eu lembro que aqui era tipo uma salinha. Você veio aqui, Braia, eu vou ter de um ano Hoje o Braia tá com quase sete Não, pera aí Tem um quarto cheio de bagulho, daqui a pouco vai aqui Aqui é o banheiro Olha o tamanho Olha o tamanho do banheiro Nossa, eu gosto desse banheiro Banheiro nos passos Eita Aqui dá pra fazer uma festa Não dá pra festa, nada Vai, pai Pera aí, mas já vai aí Mostrar uma coisa dela dele Eu preciso fazer um ponto e outro porque a casa é pequena Entra lá, entra lá Vai entrar lá Ou não vai Só você entrar também Ih, já começou a dar medo, né? Opa aí Toma Tem um momento Opa, tá me dando aí Vou apertar aí, irmão Aí, já Mas que eu vou apertar Opeto Opeto Você veio guardar o peto É bem antigo, sério Opa aí Pera aí, mano Aqui Aqui É o quarto da minha Pena Pera aí Nossa Tem um ventilador Tem um ventilador aqui, mano Ventilador? Por que não pega o banheiro? Ó Será que tá ruim? Pera aí Não, deixa aqui Não, deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Não sei o que é Ah, eu vou abrir todas essas gavinhas Não, não O pai O pai tem que firmar Ih, rapaz Tem que abrir tudo Nada O que você quer? Claro que não tem luz, né? Se tivesse Tem uma máquina ali Você não precisa do teto da casa Teto da casa Já tá aberta a porta Aqui no quarto do meu tio Da minha tia Entra aí, mano Aqui é uma copa A copa da cozinha Desfechada Vai aqui Tá com medo? Hum? Dessemente Tá bom Dessemente 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 Agora eu vi sua mão Pera aí, mano Já vai lá fora? Tá em choque? Não, você tá com a fé Hum, vamos ver o que tem aqui? Não, rapaz Isso daqui é um Playstation? Que Playstation, rapaz? Nessa época não tinha essas coisas, não Ah, não vai sair por aqui, não Mas vai sair pelo mesmo lugar que nós entramos Você vai sair por aqui? Vem pra aí Atenção Arruma a câmera aí Puxi Vai, beleza Mas vai sair pelo mesmo lugar que nós entramos Ó Estou perdendo aqui Não é nem antigo Não é nem antigo Não é? Pai Pai Por causa de estrala porque ela é antiga Tá bom Por causa de estrala porque é antiga Tá doida? Pai Eita morcego ali Tá com medo? Não tem medo, mano Olha, eu sei que tem uns gatos Que come rato aqui, ó Mas Minha tia falou que A tia falou que a noite houve uns bagulho aqui Entendeu? Mas Bora, né? É Vamos Ó Vamos na cozinha Entendeu? Da hora a cozinha aqui, ó Olha o tamanho da cozinha Corre, 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 corre Corre, cara Nossa, mano Estou passando mal Ó, Brava Vamos entrar de novo? Não, não, não Nunca vou entrar mais nisso E aí que a porta E aí que a porta fechou sozinha? Não sei Vai aqui, mano Não, vai É Olha, olha Que bonito Mano Sabe como foi o vento? Não Não porque Você deixou a porta aqui? Não tá ventando lá dentro Ó Eu sou o Tio Dodó Já deu ruim o primeiro Primeiro Mas a Lidia é foda, mano Mano Valeu Deixa o like aí Ó, o pai Quando a gente volta A gente vai Não Deixa o like é nóis Falou, valeu Fui American J Yeah Oh Yeah Oh